Os 800 ciclos, tradicionalmente, só para traduzir isto em miúdo, isto é um bom ponto que o Filipe trouxe, estamos a falar, 800 ciclos significa podermos ter mais de dois anos com esta performance. Hoje em dia, com a tecnologia, com a velocidade de tecnologia, nós também temos uma preocupação em produzir e construir tecnologia que dura. E se calhar o Tiago, o nosso Mi Fan, que tem esta experiência e que já tem um telefone da Xiaomi há muito tempo, consegue também comprovar que se calhar a tecnologia, mesmo passada, hoje continuam a ser equipamentos que têm uma performance muito similar àquilo que quando foram lançados, ou seja, um ano, dois anos atrás. Portanto, nós também temos essa preocupação para produzir tecnologia que em seis meses... Que dura, claro, exatamente, é sustentável. É uma preocupação...